Meu nome é Beatriz, eu vim conversar com o Celso sobre Simone de Beauvoir e suas ideias feministas e filosóficas. Eu acredito que foi uma boa experiência, porque hoje em dia no Brasil é muito difícil que nós pesquisadores tenhamos um espaço para discutir as teorias que estudamos de forma, de uma maneira informal, desinteressada e mais ainda é muito difícil nós encontrarmos um público que esteja disposto a saber quem nós somos porque essa investigação teórica é muito solitária. Então, eu acredito que foi positivo, tanto para compreender o pensamento de Beauvoir sem diversos preconceitos e sem uma limitação acadêmica, como também foi importante para eu, Beatriz, vir aqui falar não apenas como portavoz de Beauvoir, mas também por mim mesma. Oi, pessoal! Começa agora o Slow Talk para quem resiste a esses tempos terríveis. Através do prazer em conhecer, que é o Quem Somos Nós. A gente tem oito anos e se você quiser conhecer todas as conversas que a gente já fez, vai lá no quemsomosnos.com.br, que você vai encontrar tudo em todos os formatos e plataformas de áudio ou vídeo. Agora, você pode ir direto também na plataforma se você quiser, no YouTube, no Spotify ou qualquer outra. Eu estou com essa voz meio assim, que eu estou bem gripado, porque eu acabei de tomar. Acabei não, eu tomei há alguns dias atrás a vacina da gripe. Toda vez que eu tomo a vacina da gripe, eu fico gripado. Bom, hoje a gente vai começar uma série que a gente já devia ter feito há muito tempo atrás, mas nós não fizemos. Chama As Pensadoras. É claro que nós já falamos de filósofas, cientistas, artistas, mulheres várias vezes, é só você ver isso, checar lá atrás. Mas sabe-se lá, porque a gente nunca fez uma série exclusiva, assim, sobre mulheres filósofas ou mulheres pensadoras. Então, para começar, a gente vai usar a mais conhecida, inclusive nós já fizemos um Quem Somos Nós com ela, mas vamos fazer outro, talvez com outro olhar, Simone de Beauvoir. Para falar sobre ela, a doutoranda e mestre em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, Beatriz Seus. Quem é você? Então, meu nome é Beatriz, e eu sou pesquisadora de Simone de Beauvoir, e também de alguns outros temas relacionados à filosofia, né, do ponto de vista da crítica e fundamentação da moral. E acredito que é isso, acho que o mais importante nesse momento é dizer que eu sou uma grande curiosa e que é importante eu ter essa ideia de que eu estou contribuindo de alguma forma para um conhecimento diferenciado, né? A minha grande intenção aqui e também no meu trabalho é de não falar mais do mesmo, inclusive do ponto de vista filosófico. Ótimo. Vamos lá, vou voltar um pouquinho. Conta um pouquinho da tua história, onde você estudou, onde você cresceu, por que é que você escolheu esse caminho, né? Por que você escolheu filosofia e por que Simone de Beauvoir? Então, sou de Pelotas, né? E estudei minha vida inteira, morei a vida inteira em Pelotas, e aos 18 anos, então, entrei na Universidade Federal de Pelotas também, e no momento, a princípio, eu não sabia ainda o que era filosofia, para falar a verdade. Quando eu ingressei nesse curso, eu não sabia o que ele era. Eu tinha uma ideia... E por que você escolheu? Mas por que você escolheu esse curso? A princípio, as disciplinas de filosofia, que eu tinha estudado até então no ensino médio, tinham me chamado a atenção, e eu também tinha muita curiosidade histórica, porque o meu pai me influenciava nesse sentido. Ele me levava para assistir documentários, e nós conversávamos sobre esse tipo de coisa. Então, ele sempre me influenciou muito, né? E sempre me motivou muito a ser uma mulher que pesquisa esses elementos filosóficos, por assim dizer. E quando eu ingressei na Universidade de Filosofia, na Pelotas, eu, a princípio, só sabia disso, que eu gostava de falar de filosofia com o meu pai, né? E que eu me sentia bem fazendo isso. Então, e Simone de Beauvoir, porque eu passei os três primeiros anos da minha graduação com a intenção de estudar Arthur Schopenhauer e Nietzsche, porque eu sou ateia desde os 14 anos, e eu me sentia representada naquelas teorias, né? E é bem difícil, porque a filosofia, por mais que tenha esse distanciamento com a teologia, por muito tempo ela dependeu de fundamentos teológicos, né? Então, quando eu me deparei com a filosofia schopenhaueriana e nietzscheana, foi muito importante para mim. E em 2015, em uma aula de um professor nietzscheano, Luiz Rubira, ele leu a introdução de Segundo Sexo, a nível de curiosidade, era uma disciplina de seminário, e eu decidi, então, ler o Segundo Sexo para criticar o feminismo, porque até então eu não sabia o que era feminismo, e eu achava que era uma grande bobagem, e que não fazia sentido nenhum você ser feminista no século XXI, por assim dizer. E foi muito importante eu ter feito esse exercício de querer criticar o feminismo, porque ao terminar a introdução do livro, eu já pensei, tá? Eu sou feminista. Então, Bovoa me convenceu, e foi basicamente isso. Eu mudei, assim, o tema da minha pesquisa de Nietzsche e schopenhauer para Simone de Bovoa no último momento, porque eu percebi que ela tinha um rigor científico, um rigor acadêmico que eu gostava, e a gente pode chamar isso de um método genealógico de investigação, né? Eu achava muito importante que, da mesma forma que o Nietzsche, ele investigava a moral do ponto de vista genealógico, a Bovoa investigava a mulher no mesmo sentido. Então, foi mais ou menos assim que eu encontrei com essa autora na vida. Ótimo. História legal. Normalmente é o contrário, né? Porque eu era apaixonada e tal. É mais legal, assim, né? Quando você estava contra. Estava contra. E aí você apaixonou. Parece filme de sessão da tarde, assim, né? Ah, eu fico muito feliz. É, para mim, história ser bonitinha, né? Bom, vamos lá. Para a gente, antes de começar com as ideias dela, se você conseguir fazer rapidamente uma mini biografia, assim, para o pessoal que vai nos assistir ou vai nos ouvir. Claro. A Simone de Beauvoir, ela é uma francesa, ela nasce em Paris, em 1908, e ela vem a falecer em 1986. Então, do ponto de vista filosófico, ela é uma autora contemporânea e ainda uma autora atual, tá? Tanto do ponto de vista existencialista, humanista, que a gente vai conseguir conversar melhor depois, como também do ponto de vista do feminismo, né? Ela é uma autora muito importante porque ela ganhou um prêmio que se chama Prêmio Jerusalém, em 1975, e é um prêmio direcionado a indivíduos documentos que tenham escrito e que de... documentos que, de alguma forma, defendam a liberdade, uma liberdade mundial, uma liberdade mais humanitária. Então, ela ganha esse prêmio porque ela escreve diversas obras, especificamente os mandarins, um trabalho de literatura, que tem esse intuito, discutir acerca da liberdade. Ela é filha de um ex-membro da aristocracia, né? Da França. E, então, ela é considerada membro de uma família decadente, né? Nesse momento, porque os avós dela tinham perdido grande parte da fortuna, em apostas. Então, ela vem desse background, por assim dizer, aristocrata, mas, ao mesmo tempo, decadente. E ela estudou até os 17 anos numa instituição católica e, depois, ela foi estudar matemática no Instituto Católico de Paris e filosofia em Sorbonne. E aí, eu acho legal a gente ressaltar que, aos 21 anos, ela ganhou, né? Um prêmio juntamente com o Sartre porque eles eram colegas, né? Nessa instituição em Sorbonne. Assim como o Merleau-Ponty, por exemplo, né? Eles dialogavam com diversos intelectuais da época. E ela e Sartre ganharam um prêmio, né? Da universidade, como se fosse uma nãoção honrosa. E Beauvoir teria sido a primeira mulher a ganhar, mas ela ficou empatada e acabaram dando o prêmio para o Sartre. Acho que é basicamente isso, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre as controvérsias, as questões espolêmicas. Bom, vamos lá. Bom, a partir daí, ela começou uma relação naquela época já diferente, né? Com o Sartre. E hoje, que parece que a gente está vivendo uma época mais moralista, mais diferente ainda, né? Ou pelo menos meio louco, parece que a gente está andando para trás, né? Desse ponto de vista. Então, e essa relação estava baseada na maneira que os dois acreditavam a vida, né? Que acho que tem a ver com a parte filosófica dos dois, né? Como eles enxergavam a vida. Então, vamos fazer um pouco essa relação entre eles, amorosa, e como eles pensavam. Bom, Beauvoir, ela é muito influenciada pelo pensamento Sartreano. E quando eu digo isso, eu não estou querendo desmerecer, né? Toda inovação que ela traz com a sua filosofia, mas, pelo contrário, eu busco demonstrar algo que ela mesmo coloca nos textos, né? Então, quando eu digo que ela é influenciada, eu estou me baseando em citações que ela faz de forma direta à Sartre, ou quando ela chega em determinado ponto, né? Da discussão, e ela coloca uma nota de rodapé que se o leitor tem alguma dúvida quanto à fundamentação da natureza humana, por exemplo, ele deve, então, buscar na obra O Serio Nada, que é um escrito muito importante de Sartre sobre a questão da ontologia e fenomenologia humana, né? Então, eles foram companheiros do ponto de vista filosófico em um primeiro momento. Foi assim que eles se conheceram, inclusive, na Universidade de Sorbonne. Entretanto, eles passaram a se relacionar, né? De forma aberta com o passar do tempo e o Sartre, inclusive, queria se casar com o Simone de Beauvoir. Ela brincava que ela não iria se casar com ele porque ela não tinha um dote, mas era uma coisa que ela tinha porque o pai dela dizia que as filhas não poderiam se casar porque ele não teria dinheiro, né? naquele momento. E ela era a mais velha de três irmãs, então não era fácil. Mas, na verdade, e aqui, né, eu me baseio principalmente na teoria da Beauvoir e não de Sartre porque o Sartre, enfim, queria se casar. Mas Beauvoir, então, ela chega nessa conclusão de que não seria bom para ela se casar porque no segundo sexo, seu livro mais famoso, eu acredito, aqui no Brasil, que é uma um livro de fundamentação e crítica feminista, na minha opinião, ela chega a diversas conclusões que poderia libertar a mulher, né? E uma delas é que a mulher só seria livre em sua sociedade se ela escolhesse não se casar e não ter filhos. E é o que esse vovó faz. Então, isso é muito importante, né, fazer esse vínculo entre segundo sexo e essa decisão de Beauvoir, porque toda teoria existencialista humanista desses autores, ela se baseia na ideia de que a gente tem que não distinguir mais muito o corpo e também prática e teoria. Então, são autores muito engajados em... viver o que pensa. É, em viver o que pensa e em dizer que a sua filosofia está de fato em suas ações. O que é verdade, no final das contas, eu uso uma frase que as pessoas são o que elas fazem e não o que elas pensam, né? Assim. Então, mas vamos lá. A base, a base deles, que eu acho que é importante aquela palavra que você falou em algum momento, você falou da liberdade, né? A base do pensamento deles era a liberdade, podemos chamar assim. Sim. E aí, quer dizer muita coisa, liberdade, muita coisa, no caso dela do segundo sexo, a liberdade da mulher de não ter filho, de não depender economicamente de um homem e blá, 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 e emocionalmente também, não só economicamente, e o não casar acho que tem a ver com isso, né? Tanto que ela teve vários homens, né? Sim. Sim. E, mesmo assim, os dois ficaram o tempo todo juntos, eles conseguiram fazer um tipo de relação difícil, né? Raro. Difícil não é a palavra. Raro, né? Porque tentaram viver aquilo que eles acreditavam, não é isso? Sim. E é interessante que eles, inclusive, dividiam, eles não dividiam um apartamento em si, mas eles eram vizinhos de apartamento. Então, é como se eu estivesse em um relacionamento aberto com alguém e alugasse no mesmo prédio que essa pessoa, um quarto, pra, de certa forma, viver perto dela, mas também ter a minha liberdade, né? preservada. E, assim como o Beauvoir Sartre também se relacionou com diversas mulheres, Beauvoir com homens e mulheres, e eles não tinham nenhum tipo de problema em relação a isso, era realmente um relacionamento aberto por excelência. Ela chamava ele de meu homem necessário, ele chamava ela de minha mulher necessária, e é basicamente isso, né? Bom, vamos lá. Eu quero fazer de um jeito, eu nunca fiz isso, mas é a primeira vez que eu vou fazer com vocês e vamos ver se funciona. Eu peguei algumas frases da Simone de Beauvoir e a gente vai, a partir delas, a gente vai discutindo, todas elas de alguma maneira feministas, tá? E assim, então eu vou falar a frase e aí a gente vai, você dá a sua opinião e eu, não necessariamente a minha opinião, mas eu tento de alguma maneira contrapor, vamos lá, ou não. Tem uma que fala assim, libertar a mulher é recusar a encerrá-la as relações que ela mantém com o homem, mas não as negar. Sim. É muito importante, a Beauvoir, ela critica muito o feminismo, certo? É. E quando ela escreve O Segundo Sexo, ela não se considerava feminista e ela não acreditava que estaria defendendo o movimento feminista com essa obra. O que motiva ela a escrever esse tratado feminista é principalmente uma tentativa de colocar em prática um método filosófico para análise de um problema concreto. Então, muitas vezes as pessoas lêem O Segundo Sexo sem ter lido nenhum escrito filosófico da autora ou sem compreender como que se configura esse existencialismo que ela defende. E eu percebi na graduação, quando eu tive o primeiro contato com esse livro, justamente esse ponto e por isso que eu escrevi a minha dissertação de mestrado sobre isso. porque eu achava necessário demonstrar a necessidade entre o escrito filosófico e o escrito feminista, por assim dizer. Então, quando ela coloca a questão mulher e homem, ela coloca que nós não podemos nos limitar a uma dualidade biológica porque nós estamos inseridos em uma sociedade que não mais precisa de uma força física para a subsistência. Então, nós não estaríamos mais, se houve em algum momento de fato é uma sociedade que devesse ser orientada por uma distinção biológica, a sociedade contemporânea não mais precisaria dessa distinção. e no fim das contas é uma distinção meramente biológica, então ela não está negando os dados da biologia, ela apenas está dizendo que homens e mulheres ou ser humano fêmea e ser humano macho, que é como ela chama, devem se relacionar de forma igual, como se fosse um companheirismo, entretanto, nossa sociedade ainda não estaria pronta para que isso ocorresse. Por isso que ela chega assim nessa questão, a mulher não pode estar vinculada a um parceiro de vida de forma monogâmica sem que seja oprimida de alguma forma, claro, existem exceções, mas aqui nós falamos da regra em sua época, em 1949, é bom ressaltar, mas do ponto de vista humano, ambos os lados importam e é necessário a gente dialogar do ponto de vista feminino com o masculino e o masculino com o feminino, porque nós precisamos ter em vista uma ciência e uma sociedade andrógina. essa palavra é muito importante, androginia, porque ela só é citada na obra da Beauvoir uma vez e aparece lá na conclusão do Segundo Sexo. A gente pode falar mais sobre isso depois. Não, podemos falar agora também, porque como você acha que ela olharia hoje os movimentos feministas? ela não pelo menos parece que ela não se coloca contra homens, na verdade. E hoje existem vários olhares do movimento feminista onde o machismo e por extensão boa parte dos homens seriam alguém a ser vencido. Como que você acha que ela me parece que ela olhava de outro jeito? como que você vê isso? Bom, o movimento feminista ele nunca foi um movimento único, né? Sempre foi um movimento muito dividido. Então, nós temos o feminismo em diversos pontos de vista. Temos feminismo liberal, feminismo radical, temos um feminismo com recorte de classe, feminismo negro. E Beauvoir ela tem consciência disso e por isso ela nos coloca como feminista também, tá? E ela critica sim o movimento feminista de sua época na medida em que ela observa que muitas mulheres têm a ideia de que elas precisam ver a si mesmas como homens, colocar-se no mundo como homens para se sentirem respeitadas. isso é mais mais uma descrição, não é uma crítica, né? E também o que eu considero de mais relevante para a autora é que ela busca compatibilizar o masculino com o feminino na teoria. então, por mais que no fim de sua vida ela tenha se tornado uma feminista engajada com a política, eu interpreto o segundo sexo como uma forma de demonstrar que a libertação da mulher ela só seria possível frente a uma reforma moral e política da sociedade e essa reforma moral e política dependia de uma perspectiva ateia e uma perspectiva humanista. E quando nós falamos então em humanismo não deveria haver distinção entre homem e mulher inclusive no feminismo. Tá bom. Vamos lá. Vou falar uma outra que ela diz toda opressão cria um estado de guerra. Toda opressão cria um estado de guerra. Sim. Bom, como eu posso falar isso? Vou falar uma analogia bem problemática desses autores, tá? Mas eu acho importante. Tá legal. Eles defendem a liberdade do ponto de vista ontológico e também do ponto de vista positivo. O que isso quer dizer? Ontológico porque eles vão dizer que o grande diferencial do homem, do ser humano é a racionalidade, é a razão. E essa racionalidade, ela, desse ponto de vista, pode ser visto como sinônimo da liberdade. Então, nós temos a razão como a razão como a nossa possibilidade de modificar o mundo ou numa linguagem sartreana, nadificar o que é dado para nós de forma concreta pelo mundo. E isso, além de nos diferenciar de todos os outros animais, também nos vincula de uma forma muito interessante. Ou seja, quando eu ajo, eu tenho que ter em vista que eu estou me responsabilizando pelas ações de toda a humanidade. Então, eu não posso ser um hipócrita de pensar que eu posso agir assim, mas todos os outros devem agir de outra forma. E a crítica que eles vão fazer, ela e Sartre, fazem para o objetivismo, idealismo de sua época. Bom, eu estou falando tudo isso para tentar fazer um vínculo com a ideia de liberdade no feminismo da autora. Então, na medida em que nós temos a liberdade no sentido de condição humana, o homem enquanto um indivíduo que pode modificar o que está dado, mas ao mesmo tempo que está limitado ao seu contexto, nós temos o elemento da liberdade prática, que é o de que nós, mulheres, estaríamos até então sendo oprimidas por valores masculinos. Então, a grande sacada de Beauvoir é a defesa de uma nova elaboração de valores sociais e agora valores que tenham ideias femininas e não feministas trazidos em consideração. E isso vai influenciar a teoria feminista de hoje em dia, como, por exemplo, na própria Juti Butler, na questão da teoria Queer, ou Carol Peitman com o contrato sexual, porque são autoras que também vão sugerir que a nossa ciência, nosso conhecimento, ele foi moldado a partir de uma ideia masculina. Então, quando a gente fala de opressão... O que é difícil é negar também, né? Isso, é bastante difícil. Agora, uma curiosidade é a razão, então, seria a nossa diferença e o nosso instrumento de liberdade, né? E os sentimentos seriam o quê? Então, eu até não sei, mas não cheguei a falar a grande polêmica. Eles chegam na conclusão de que até o escravo é livre, tá? O escravo é livre porque ele não está tendo a possibilidade de colocar sua liberdade em prática, mas ele não deixa de ser um ser humano porque ele é um escravo. Bom, ou seja... Difícil engolir. Dá pra entender, mas dá pra entender como uma consequência do raciocínio, mas difícil de engolir, É, mas ela não está dizendo que esse indivíduo ele não está sendo privado, né? De sua liberdade, mas apenas que ele não deixa de ser livre só porque um outro indivíduo que eles chamariam de sub-homem ou um tirano estaria impossibilitando uma existência livre. Mas a gente tem esse diálogo com o sentimento porque pro existencialismo a gente tem que ver o ser humano e a própria moral como uma união entre racionalidade e empiria, tá? Entre o que é prático e o que é teórico. Então, claro, o indivíduo ele tem liberdade de nadificar, de escolher as coisas, de nadificar o que lhe é dado. Entretanto, nós também somos condicionados às nossas paixões, por assim dizer. E até, e nós temos alguns exemplos na história da filosofia de autores que tentaram fazer isso que eles fazem nesse momento, né? de tentar unir mente-corpo, mas eles foram bem diferenciados porque eles não chegam a definir uma natureza humana, mas uma condição humana, né? No sentido de que a existência precede a essência, o primeiro ágio no mundo para depois poder ser considerada justa, injusta, boa ou má. eu não nasço com essas características inerentes como se considerava até então, mas eu tenho as minhas possibilidades de ser alguma coisa limitadas pelos meus condicionamentos animais, né? Então, onde eu nasço, a minha classe social, meus desejos empíricos, por assim dizer, então eu tenho várias limitações que vão dialogar com a minha liberdade. hoje, hoje a neurofisiologia mostra que a gente, antes de ter consciência da decisão, a gente já decidiu, né? O que coloca em questão alguns milissegundos antes, né? Quer dizer, a gente acha que está escolhendo, mas tem alguém, alguém que eu digo, a nossa mente escolhe antes da gente saber que escolheu. Isso já é bastante comprovado e tal, não é novo, mas na hora que você tenta colocar racionalidade, né? Como é racional, quer dizer, quem é esse cara que escolhe antes, né? Como que eles olhariam com esse dado? Porque eles não tinham esse dado, obviamente, ninguém sabia disso. Então, você olha e fala assim, porque isso questiona um pouco essa história da racionalidade, né? E da nossa capacidade de escolher, que estoura um pouco quase todo o raciocínio que eles têm. como que você vê isso? Bom, a gente estaria falando aqui do ponto de vista científico, né? Agora fazendo uma distinção entre filosofia e ciência. E eu falei lá no início que eu tive uma grande influência da filosofia nittiana, né? Tanto para estudar Beauvoir, como agora no doutorado, onde eu tento, com a minha tese, vincular o pensamento de Nietzsche e de Beauvoir. Mas eu estou falando isso porque eu considero importante a crítica, né? Elaborada à ciência também. No sentido de que não existe neutralidade também na ciência e que o nosso sistema de pensamento é... É um... É o nosso sistema de pensamento e o nosso sistema linguístico foram moldados a partir de uma noção de que existe uma verdade. Então, nós temos com esses autores, eu acredito, uma tentativa pós-estruturalista de fazer filosofia, né? Uma tentativa de fazer filosofia sem estar vinculado a uma... a um... a um centro, né? De pensamento onde nós temos a busca da verdade absoluta, da neutralidade e de coisas... A ciência não se coloca assim, né? Como a verdade absoluta. Pelo contrário, né? Se coloca como uma aproximação da verdade, uma aproximação impossível da verdade. Tá certo? A ciência não se coloca até porque a ciência muda, né? À medida que a gente vai andando. Então, ela não se coloca assim, né? Como a verdade absoluta. Mas, assim, Mas ela investiga a verdade, né? Não, sim. Ela quer achar uma verdade. É uma aproximação infinita daquilo que a gente pode chamar de verdade ou dos fatos. A gente pode, né? Dependendo de como a gente olha. Tentar o conhecimento desse lugar aqui que a gente está aqui, né? A ciência é um dos instrumentos de conhecimento desse lugar. E, neste caso específico, é uma coisa bem, né? Comprovada que a gente decide antes de saber que decidiu. Então, e aí questiona um pouco a nossa liberdade de decisão. Ou, né? Quem é essa pessoa que decide antes de eu saber que eu decidi? Sou eu que decidi? O que é isso? Essa é uma questão importante. O que eu acho? Agora estou... Aqui sou eu mesmo falando. Que se eles tivessem essa informação, vamos dizer assim, desestruturaria um pouco, né? O raciocínio. Você não acha? Porque você acreditar na racionalidade e quando a gente já sabe que essa racionalidade... Hoje a gente já sabe que essa racionalidade ela é relativa, vamos dizer assim. Como é que fica de pé, sabe? Depois, a partir daí. Então, o essencialismo francês ele deve na filosofia nintiana por não distinguir mais bem e mal. Então, o primeiro ponto, assim, antes de esclarecer isso. Para a Simone de Beauvoir e para a Sartre não existe verdade, existe ambiguidade no mundo. Então, eu posso, a partir do meu raciocínio, chegar a uma verdade que vai ser tão justificada quanto a verdade de outro indivíduo que provavelmente vai chegar a um raciocínio diferente do meu porque ele tem algumas questões empíricas, contextuais também diferente da minha. Então, nós temos aqui duas verdades que não são contrapostas, são diferentes, mas ao mesmo tempo são justificadas. Isso é importante e tem, portanto, uma influência nintiana porque o Nietzsche já dizia no século XVIII que não existia razão que nós estávamos fundamentalmente nós somos limitados pelos nossos, aqui eu vou dizer hormônios, mas para ele seria a vontade de poder, tá? então não existe para o Nietzsche ação livre, nós escolhemos o que entre uma folha branca e uma folha azul, entretanto, né, o que nós consideramos ser a causa, a nossa vontade, na verdade é o efeito, né, nós temos o nosso corpo, a nossa fisiologia nos pedindo alguma coisa, nós achamos que somos nós de forma racional, isso influencia esse existencialismo, só que o existencialismo vai dizer o seguinte, tá, o Nietzsche tem razão nisso, nós somos ao mesmo tempo que possuidores de uma razão instrumental, liberdade, nós também possuímos essas determinações animais, entretanto, se nós ficarmos presos nisso, nós não poderemos defender nenhum tipo de posicionamento moral, nós vamos voltar para um estado de natureza, então se a gente não conseguir defender a liberdade, nós não temos como defender a punição, nós não temos como defender a política, nós não temos como defender o agir bem. A responsabilidade sobre os atos. Sim, nós não temos como ser responsáveis. Bom, tá bom, vamos lá. Tem um outro que também é bem feminista, parece também bem verdadeiro no caso, ninguém é mais arrogante em relação às mulheres, nem mais agressivo ou desdenhoso do que o homem que duvida de sua virilidade, me lembrou uma outra citação dela, de que o machismo faz com que o mais ridículo dos homens se coloque como um deus perante das mulheres, mas ela está colocando que o homem se colocou por muito tempo como tirano frente à mulher. o que é esse tirano? Tirano ou sub-homem é o indivíduo que, sabendo que existe no mundo liberdade, a capacidade de escolha, ele prefere agir de forma tradicional, uma forma moral pronta, aí entra a crítica da religião, e prefere impor sua vontade aos outros indivíduos do que o que seria certo do ponto de vista existencialista respeitar a liberdade dos outros de também construir uma vida de acordo com seus próprios valores. Então, a gente tem uma dupla negação aqui, esse indivíduo tirano, ao mesmo tempo que ele nega sua liberdade de criar algo novo, ele limita outro indivíduo a criar algo novo também. E para Bovoar foi isso que aconteceu com as mulheres ao longo da história, elas tiveram sua possibilidade de criação de leis, regras morais, até mesmo no âmbito da ciência, elas tiveram todas essas possibilidades limitadas por uma moralidade que é pautada pela ideia de que a mulher por ser inferior ao homem no que diz respeito à força física, ela deve estar limitada ao cuidado do lar porque ela também repete a vida, ela pode ser mãe. Ela está sugerindo aqui que os homens de alguma maneira quanto mais frágeis, mais tiranos são em relação às mulheres. Quando ela fala de que mais agressivo ou desdenhoso, ninguém é mais arrogante tal do que o homem que duvida da sua virilidade. Quanto o cara mais ele se acha menos homem, mais ele é agressivo em relação à mulher para se sentir mais homem. mais ou menos isso que ela está falando. Me ocorre uma coisa, por que ela ou você e tal, por que você acha que a média dos homens tem tanto medo das mulheres? Em geral, porque os homens têm medo das mulheres? É. Bom, é... Se a gente assume como verdadeira essa frase dela, que me parece que o cara fica mais agressivo à medida que a virilidade dele é menor, né? Então, ele tem que parecer maior? Quer dizer, qual é a base desse medo, né? Assim, dessa insegurança de ter que oprimir o outro por medo de, né? Eu acredito que não tenha sido, que inclusive não tenha sido algo voluntário para a maioria. eu vou falar do ponto de vista histórico e do ponto de vista atual. Do ponto de vista histórico, eu acredito que a mulher ficou, ela foi colocada como inferior e na situação de apenas poder, né? Cuidar do lar, de uma forma bem formal, porque o indivíduo, o homem, ele pôde, né? Estruturar uma sociedade que fosse positiva para si. Então, a mulher, ela não era vista como um ser humano, assim como a criança não era vista como um ser humano, e um negro também não era, e um escravo também não era, tá? Aqui escravo no sentido mais amplo do termo. Índia também não, né? Não, o homem, o homem enquanto indivíduo, o ser humano, o racional, era apenas o branco que tinha mais de 18 anos, que possuía terras e que morava no ocidente, tirando isso, ninguém era racional. E, então, a nossa sociedade se estruturou dessa forma, nós assinamos o contrato social, por assim dizer, partindo desse princípio, partindo da ideia de que existe uma fraternidade masculina, né? De homens iguais. E isso é o patriarcado, o patriarcado é essa fraternidade masculina, né? Onde só esses indivíduos são iguais em si. Então, consequentemente, houve toda uma formulação social, toda uma constituição civil que precisava garantir que esses homens brancos, eles iam ter a liberdade de não precisar cuidar do lar e, obviamente, eles precisariam de um indivíduo escravo, que, no caso, a gente tem a mulher que vai, então, dar conta de todas aquelas suas necessidades animais, afinal, a mulher ela representa o natural, o animal, o hormônio. E, hoje em dia, nós temos ainda essas ideias, agora é a minha opinião, nós temos essas ideias de forma implícita, né? E, às vezes, nós ficamos em contradição na teoria. Ou seja, ao mesmo tempo que a mulher é objetificada em todos os níveis, né? Principalmente no que tange as redes sociais hoje em dia, ao mesmo tempo que isso acontece, a mulher também é vista como bem-vinda no ambiente de trabalho, por exemplo. Então, nós temos... Como consumidora, né? Na verdade... É, e consumidora. Ela está... Ela vem se inserindo como parte do mercado, né? Sim. Então, é complicado, por exemplo, a gente confundir, muitas vezes, o que é empoderamento, né? Do que é estar se objetificando em nome da indústria. E por isso que o feminismo de Beauvoir não vai existir de forma prática se nós estivermos inseridos em uma sociedade capitalista. e também em uma sociedade que não sofra nenhum tipo de reformulação política, reforma política ou moral. Porque nós estamos aqui, né? Nós, mulheres, estamos ao mesmo tempo que convivendo com homens no ambiente de trabalho, de igual para igual, por assim dizer. Claro, tem todas as distinções salarial, etc, etc, etc. Na teoria, é de igual para igual, né? É o que a política tenta nos fazer engolir. Entretanto, os homens, eles ainda usam como moeda, né? De troca a objetificação feminina do discurso para se sentir um homem. Ou seja, o homem é aquele que tem um grupo no WhatsApp para trocar foto de mulher nula com seus amigos. Eu acho que eu não tenho como ser mais clara do que isso. Então, a mulher é o quê? Ela é o ser humano, entretanto, ela serve ao prazer masculino, né? Em todos os sentidos. E, aparentemente, ela tem esse duplo sentido na sociedade atual. Ela é o ser humano que também serve como objeto de prazer. tem uma coisa, uma pequena digressão em relação a essa questão que a gente está falando. E parece que existe uma volta aí desses símbolos masculinos muito até grosseiros, né? Se a gente pega alguns líderes no Brasil, na Rússia, por exemplo, líderes que passam essa questão. Eu sou um macho, alfa, ou tenta passar, né? Não estou dizendo que passa, mas tenta passar essa ideia. Macho alfa, eu ando de cavalo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou sem camisa, eu faço as coisas, eu não uso máscara. Cada um usa as suas... Isso, tem gente que olha desse jeito e fala assim, isso é quase um desespero do machismo tentando impedir as coisas seguirem para um outro lado. Quer dizer, existe todo esse pessoal ressentido, etc., etc., que está sendo... Esses líderes estão usando esse ressentimento para tentar impedir essa evolução, sei lá qual é a palavra que a gente tem que dar. Como você vê isso? deixa eu pensar. Eu acredito, assim, que nós... E eu acho que isso vai de encontro com o que eu estava falando, né? Porque ser homem também é problemático e a Bovó coloca isso no segundo sexo que o homem também sofre com machismo. Porque, aparentemente, se está sempre nessa situação de autoafirmação, não, né? Então, muitas vezes pode existir... Eu falo aqui muitas vezes e pode existir porque eu já presenciei, mas eu não quero universalizar. mas existem homens que eles têm ideias feministas e eles realmente acreditam nisso, entretanto, eles foram tão acostumados a ouvir que o feminismo, ele é algo ruim, ele é algo desigual, algo ridículo, ideológico, de esquerda e assim por diante, que ele nem pensa que ele pode estar reproduzindo valores feministas, tá? E isso entra também nessa questão do discurso machista. Valores machistas, né? Valores machistas. E, então, a gente tem que distinguir, né, o que o indivíduo faz e o que ele pensa, porque a gente ainda está lidando com o dualismo, mas, aparentemente, né, isso vai de encontro com essa ideia da fraternidade patriarcal existente até hoje, que o homem ainda sente que ele precisa seguir diversos pré-requisitos para ser um homem, tá? E a mulher para ser uma mulher? Então, da mesma forma que a gente tem esse ideal de feminilidade, que é o que Beauvoir e outras feministas criticam, né, de que a mulher, ela sempre tem que estar maquiada, sempre tem que estar vestida de determinada forma para ser uma mulher, já que não basta ter um útero, o homem, ele precisa, desse ponto de vista, também estar ali afirmando o seu gênero, né, que é aquele indivíduo que come carne, que objetifica, que cria e assim por diante. Hoje em dia, eu acho que a gente está numa sociedade cada vez mais diferente, né, desse binarismo todo. Eu percebo que nós ainda temos um nós já temos indivíduos homens que não pensam que precisam mais, né, estar defendendo todo esse ideal masculino, mas o problema que permanece é implicitamente, eu acho que esse é o maior problema, você estar implicitamente reproduzindo valores machistas sem saber que são valores machistas. Então, eu não considero que seja um problema, né, existir, é um problema prático, com certeza, para o feminismo você ter homens que precisam estar sempre nessa autoafirmação e que vão prejudicar mulheres para se sentir, né, enquanto homens. Entretanto, o maior problema que nós temos hoje é estarmos em uma sociedade que se estrutura de forma moral e política a partir de valores machistas patriarcais, mas que aparentemente aparentemente defendem a liberdade de forma total. Então, por exemplo, é complicado, é complicado, e aqui eu vou me colocar, eu, Beatriz, enquanto contra o feminismo liberal, é complicado eu defender que uma mulher que precisa, né, posar no ano uma revista para subsistir, é complicado defender isso como liberdade, é complicado dizer que ela não vai estar prejudicando outras mulheres do ponto de vista patriarcal ao fazer isso. Eu vou usar isso que você está falando, porque agora o pessoal coloca as meninas do rap como empoderamento, né, não sei se você tem acompanhado o funk, desculpa, falei errado, as meninas do funk, a maneira que elas dançam, a maneira que elas falam e etc, etc, que acho que é um paralelo assim, que é hipersexualizado, né, mas tem uma parte das feministas que acham que isso é o poder da mulher. Pelo que eu estou entendendo, você acha que não, é isso? Então, eu concordo com o Bovoá no sentido de que a gente pode, eu posso estar certa ao dizer que eu não concordo que estar, ah, eu vou falar de forma polêmica, teve um clipe da Luisa Sonza que inclusive saiu, né, no X Vídeos, que é um site pornô, e isso ficou conhecido aqui no Brasil, porque também esse último clipe dela foi colocado como para maiores de 18 anos no YouTube, se não me engano, eu vi bem por cima. enfim, está sendo uma questão bem atual discutir isso. Eu, Beatriz, eu acho complicado você estar servindo ao machismo, ao patriarcado, à objetificação da mulher, e pensar que você está sendo livre, eu não acho que essas mulheres fazem isso de forma consciente, eu acho que o capitalismo as faz pensar que elas precisam ter determinado número de procedimentos estéticos para serem, de fato, mulheres bonitas, e serem mulheres do ponto de vista feminino, e se vende sim, eu acho, a ideia de que você é livre se você objetificar seu corpo. Mas a gente não pode também colocar isso como uma regra, com certeza existem mulheres que também tiram fotos mais sensuais, não porque elas querem lucrar com isso ou têm como objetivo essa questão objetificante, por assim dizer. Existem, por outro lado, mulheres plus size, por exemplo, que vão posar nuas e mesmo assim elas vão ser consideradas objetos do ponto de vista masculino, mas elas fazem isso não no sentido comercial, não no sentido de vender o sexo, mas do ponto de vista de empoderamento, eu também posso fazer isso apesar de não estar nos padrões sociais. Então é uma questão bem ampla, a gente tem que, a gente não pode universalizar, ah, posar pelada ou fazer um clipe com determinada roupa é a serviço do machismo, nós não podemos fazer isso, nós temos que ver todas as questões que estão envolvidas por detrás disso. Então por um lado nós temos uma mulher que posa dessa forma porque ela tem um intuito de fato por detrás disso e nós temos a mulher que apenas quer o lucro e ela não é uma culpada porque ela também sofre. Então aqui o feminismo e eu estou me colocando como porta-voz, o feminismo não está aqui para apontar culpados, eu acredito nisso, eu enquanto feminista busco fazer isso, eu estou aqui para convidar todo mundo para pensar de uma forma diferente, para ver o que pode estar envolvido nessa questão e para a gente ver se dá para fazer algo diferente ou não. Então é uma coisa mais moderada. Não, mas está bom, é que existe hoje essa ideia de que o poder que a Anitta ou outras conseguem através do funk ou alguma coisa assim, a atenção que elas conseguem traz poder e que isso no final das contas seria um jeito de ser feminista também. Mas eu concordo que tem muitos olhares sobre isso, a gente pode olhar de várias maneiras. Eu vou para cá, a representação do mundo é a operação dos homens, eles o descrevem do ponto de vista que lhes é peculiar e que confundem com a verdade absoluta. A gente passou por isso já de alguma maneira, né? Como que você vê essa frase dela? Então, para Beauvoir é normal que indivíduos diferentes é que macho e fêmea busquem se colocar como não digo superior, mas no sentido de tomar as rédeas da situação. Por exemplo, eu, Beatriz, convivo com outro indivíduo diferente, talvez, ou talvez só um indivíduo que não seja eu, né? Eu, Beatriz, convivo com você, Celso. Para Beauvoir do ponto de vista primitivo aqui, um estado de natureza pré-social, é natural que talvez pelo uso da força ou se nós tivermos uma força similar pelo uso de algum elemento cognitivo, é natural que eu tente, né? Em oposição às suas ideias, tentar te obrigar a seguir aquilo que eu considero verdadeiro. É um posicionamento um pouco tirano, assim, e muito mais animal do que racional, é você de forma implícita querer colocar a sua opinião sobre do outro indivíduo porque você acha que você que tem razão, porque o diferente, né? O que não vai de encontro com aquilo que você acredita e concorda é o errado. Então, é uma lógica senhor escravo, basicamente, que estrutura a sociedade desde a antiguidade. A ideia de que o que eu faço é bom, eu sou bom, e o que você faz é ruim, o que você faz é mal. E a Boval observa que isso aconteceu com a mulher porque o homem, possuindo mais força física, ele obrigou a mulher a fazer aquilo que ele queria. Estou falando da forma mais informal possível. Mais simples. Consequentemente, os valores humanos foram moldados a partir da ideia de que o homem representa o polo positivo e neutro, enquanto que a mulher representa o polo negativo do indivíduo, do ser humano. Ou seja, o homem, ele é aquele que consegue, ao investigar determinado objeto ou assunto, chegar a uma conclusão neutra e objetiva do que é este objeto, enquanto a mulher, por ser um macho incompleto, por ser inferior, ela não tem essas aptidões que é o homem. E tudo isso gira em torno do falo, por incrível que pareça. Se você não tem o falo, você não tem como conhecer o mundo de forma suficiente. E o homem pode. É isso. É quase Freud também da inveja do pênis, não? Sim. Essas autoras feministas contemporâneas, elas necessitam muito de Freud para chegar em suas conclusões. Vou voar é uma delas. Vamos lá. Eu vou falar essa porque senão a gente vai passar o dia, está muito gostoso, mas daí fica grande demais e ninguém nos assiste ou nos ouve. Vamos lá. Tem uma que eu acho que é super importante, que é a questão afirmar que o filho é o fim supremo da mulher tem exatamente o valor de um slogan publicitário. Sim. Tá. Bom, o que é uma ação autêntica para Simone de Beauvoir e para Sartre? Uma ação autêntica é, consequentemente, uma ação engajada. O que o indivíduo tem que fazer independentemente de ser homem e mulher que esses autores defendem de forma prescritiva? você deve, tomando consciência de que você é responsável pelo mundo e por si mesmo e que você é livre, você deve pensar em um projeto de vida que lhe agrade. Você deve viver cotidianamente em prol daquilo que você quer, tendo o único critério de não prejudicar ninguém, de respeitar a liberdade do outro. E também trazendo em consideração que a mulher por muito tempo, aqui a gente está falando do ponto de vista histórico, a mulher por muito tempo foi obrigada a ficar no cuidado do lar enquanto que o homem poderia fazer essas atividades transcendentes. A Beauvoir tenta demonstrar que se a mulher ficar cuidando do filho apenas e também cuidando do âmbito doméstico, ela não vai estar sendo autêntica ou transcendente porque ela vai ficar no âmbito da manutenção da vida. E o homem não é apenas esse elemento animal de perpetuar a espécie. O homem também é a razão. então para Simone de Beauvoir o indivíduo, o ser humano ele só vai colocar em prática todas as suas aptidões se ele criar coisas novas, valores novos no mundo. E observando que as mulheres que são mães em 1949 são mulheres que acabam sendo impossibilitadas de criar valores transcendentais por assim dizer ela vai dizer é melhor então vocês querem ser livres é melhor vocês não serem mães. Seria um problemaço tá certo? É uma saída que ela encontra. É a extinção dos seres humanos se todo mundo resolver pensar assim. E também existe uma sinceridade nessa nesse sentimento materno também. Não é só uma coisa criada, não é? Porque é difícil saber também, sempre é complicado a gente saber, porque de novo tá sempre dentro de um contexto, né? Se a gente for pegar os animais, alguns tem, outros não tem, a gente pode entrar nessa discussão e vai ficar o dia inteiro nela, mas existem mulheres que realmente podemos dizer assim, escolheram ser mães, não? E que isso é a liberdade delas, né? E existem mulheres que vêem a maternidade como uma prisão, Tô pegando dois extremos, tá? E tem o meio do caminho que fica disso aí. Da maneira que ela coloca, parece que a maternidade é sempre uma prisão, né? no sentido aqui, não é um sentido agora meramente feminista e prático, a gente tá falando aqui no sentido existencial mesmo, será que ser mãe vai dar valor pra sua vida? E isso é um tema que ela trata pra quem tiver curiosidade em o existencialismo e a sabedoria das nações, e ela argumenta nessa obra que não é de cunho feminista, porque ela acha que ter filhos não é um ato autêntico e criativo humano, e aqui no sentido tanto do homem como da mulher, ela vai dizer que ter filhos nunca vai dar ao indivíduo algum sentido de forma totalizante, nunca vai dar pro indivíduo essa sensação. E não ter? E não ter? Não falta alguma coisa também? Também não será totalizante, não é isso? Porque você também está abrindo mão, não é? Acredito que não, porque, e essa é a crítica que Beauvoir recebe da filosofia principalmente, que ela tenta colocar esse elemento da liberdade e da animalidade no mesmo plano, entretanto, ela hierarquiza a liberdade, ou seja, você não tem, você não tem essa maternidade romantizada, por assim dizer, a mulher, ela não tem naturalmente o desejo por ser mãe, e ela pode ser, se sentir realizada a longo prazo do ponto de vista humano, criando valores e não tendo filhos, ou tendo filhos e criando valores. ou seja, você não tem como se sentir feliz a longo prazo realmente se você não criar, do ponto de vista filosófico, se você não criar a sua própria ideia do que é uma vida boa. E aí isso envolve diversos elementos. E é bem problemático, isso vai servir de crítica para ela, tanto para filosofia quanto para feminismo. Bom, tá bom. eu vou encerrar com a pergunta que eu sempre encerro, e eu vou pedir para você passar, me falar de dois pontos de vista, do dela e do seu. Se é que coincidem ou não, se coincidir, tudo bem, né? É só um. Quem somos nós? Complicado, né? Quem somos nós? Simone de Beauvoir provavelmente diria que cabe a cada sujeito dizer o que ele é, que eu não posso falar de uma forma totalizante, né? Do que nós seres humanos somos, cada um deve agir conforme o que quer ser. E eu com certeza concordo com ela, né? 90%, por assim dizer, mas eu acho que nós somos antes de tudo membros de uma comunidade humana. Por que eu digo isso? dizer isso? Nenhum de nós existe sem vínculos, nós precisamos do outro, inclusive, para aprender a falar, e do ponto de vista social, isso é mais amplo, né? e nós não podemos estar nesse contexto de liberdade ilimitada, individual. Eu acredito que nós devemos sim sempre indagar se nossas ações, elas não estão prejudicando a comunidade como um todo. e eu acredito que muito metade pelo menos dos problemas que nós temos hoje em dia é porque nós colocamos em primazia, né? O nosso bem do que o bem comum. E, ok, o ser humano ele é egoísta, mas nós somos racionais justamente para tentar lutar contra esse nosso egoísmo natural, né? Então, acho que o homem é isso, ele é um animal egoísta, mas é um animal egoísta que tem o dever de colocar em prática todas as suas capacidades cognitivas em busca de um bem comum. Boa! Muito bom! Valeu! Muito obrigado! Obrigada, Sérgio. Obrigada, Sérgio.